E aí galera do canal aqui a chegada da carriada Chegando aqui gente Eu sinto o Morro do Chapéu, a divisa aqui na verdade Sinto Paráquina, o Morro do Chapéu, a divisa de Pão de Açúcar e São José da Tapera Malagoas E aí E aí E aí Bora Raqueirinho E aí E aí E aí Mas é bonitinho viu E aí 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 Tchau, tchau.